Melhore o seu dia a dia com os 3 C's Olá pessoal, tudo bem? Sou Diego Falco, psicólogo da Falco Ressualidade de Vida E hoje vamos conversar um pouco com vocês sobre como você pode melhorar o seu dia a dia com os 3 C's Todo mundo quer melhorar a sua qualidade de vida, não é mesmo? Pelo menos eu acho que todo mundo quer E se você está acessando esse canal, provavelmente você quer ter mais conhecimento sobre assuntos de psicologia, sobre transtornos e as dificuldades diárias e também busca melhorar a sua qualidade de vida Hoje eu vou falar uma coisa muito simples que é aplicada no dia a dia, pode melhorar e muito como você interage com todas as áreas da sua vida e também com o seu futuro, melhorando assim a sua qualidade de vida de uma maneira geral tendo uma melhor qualidade de vida no aqui e agora e também a longo prazo Vou falar então dos 3 C's que na verdade são 4 C's mas inicialmente eram 3 e foi acrescentado mais 1 Quais são então esses 4 C's que você deveria começar a pensar diariamente? Eles são Conecte-se, conquiste, curta e cuide Conecte-se é para lembrar todo dia de entrar em contato com alguma pessoa que você conhece seja um amigo, seja um familiar ou um conhecido alguém que você gostaria de se relacionar mais Aumente ou melhore a sua rede, o seu network de contatos Então saia com alguém, ligue para alguém, mande mensagem para alguém Por mais banal que seja o assunto que você tem para falar com essas pessoas Às vezes, por exemplo, para você ligar para um amigo e perguntar como ele está o que ele está fazendo da vida e coisas assim Isso vai fazer com que você fique mais conectado às pessoas e que você seja mais lembrado por elas também Isso tudo vai ajudar na área social e familiar lembrando sempre que existem pessoas que se importam com você e que acrescentam na sua vida Conquiste é para lembrar você de sempre fazer alguma coisa que te mova para frente Estude, vá para a escola, vá para a faculdade, trabalhe Faça um curso, pense no futuro, planeje um futuro e coloque em prática os seus planos para conquistar o futuro que você quer Nós precisamos nos movimentar para que a gente fique vivo E nos movimentarmos também na área profissional É muito importante para evitar que a vida fique monótona e a rotina fique mais diversificada Então trabalhe com outras coisas, estude outros assuntos Se aprofunde no que você já faz Faça coisas diárias que podem te trazer hoje ou no futuro um senso de conquista De que você conquistou algo Curta é para você lembrar sempre que você precisa também curtir o que você já conquistou Não adianta você conquistar um monte de coisas se você não conseguir aproveitar esse monte de coisas que você já conquistou E quem dirá que se você conquistar as coisas também mais coisas no futuro você vai conseguir curtir Às vezes você vai estar sempre querendo mais, conquistar, conquistar, conquistar e não vai conseguir curtir e aproveitar o momento Separe sempre um tempinho no seu dia a dia para que você faça alguma coisa que você goste Veja uma série, um filme, leia um livro, leia o jornal, veja jornal É importante que você faça algo que você consiga curtir sozinho Curtir com amigos e familiares também é muito importante Mas é muito importante que você de vez em quando pelo menos curta coisas também sozinho Aprenda a conviver com você mesmo Então tenha um hobby Procure um hobby se você não tem um e curta esse tempo Esse curtir então é importantíssimo é que você reconheça o que você já conquistou reconhecer as suas conquistas e que você se dê crédito por tudo que você já fez durante sua vida O último C é o Cuide No caso aí, cuide do seu corpo Cuide da sua saúde Ele está aqui para você sempre se lembrar de você cuidar então da sua saúde Faça sempre uma atividade física nem que seja meia hora de caminhada por dia Se alimente bem Procure os médicos de maneira mais preventiva ao invés de sempre procurar quando você estiver passando mal mas também procure quando você estiver passando mal, claro Cuidar da sua saúde hoje ajuda você a estar mais apto para lidar com os problemas do dia a dia e também com os problemas futuros te deixando mais forte para o futuro Então pessoal, espero que tenha conseguido passar para vocês como vocês podem com pequenas coisas diariamente no seu dia a dia mudar e melhorar a sua qualidade de vida Comece diariamente acrescentando tudo isso os 4 C's para uma melhor qualidade de vida Anote esses 4 C's em algum papel que fique de fácil visualização ou no celular, alguma coisa assim para que você sempre lembre de praticar eles diariamente e pouco a pouco você vai perceber que o seu dia a dia está mais leve está mais tranquilo e o seu futuro vai melhorar cada vez mais Olha só, se você gostou desse vídeo dê um gostei, comente, compartilhe e se não for inscrito no canal se inscreva para receber todas as nossas notificações e clique no ceninho ao lado Se quiser saber mais sobre outros assuntos acesse nossos vídeos aqui ao lado e até mais